Ah, que bom! Não perdemos a cerimônia de seleção. Não sou especialista, mas lhe parece mais apropriado. Bom, eu preciso estudar esse relicário, mas primeiro devo contatar o ministério. Devem saber o que houve com Jorge serem avisados sobre o Remrock. Por enquanto, peço que mantenha tudo o que aconteceu esta noite só entre mim e você. Claro, senhor. Obrigado. Tudo pronto para a cerimônia? Veneus Nigelus Black. Prepare-se para conhecer o diretor. Figg, que bom que se juntou a nós. A cerimônia de seleção terminou. Surgiram complicações. Complicações? Parece que o problema com duendes foi… Já chega! Duendes, não tenho tempo para rumores, Figg, e estou perdendo pouco da paciência que me resta. Se tiver sorte, talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. Boas-vindas. Você chegou bem na hora. Sente-se. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Você vem com preferências e preconceitos? Algumas expectativas? Quero conhecer logo os professores e aprender tudo o que eu puder em Hogwarts. Sim. Hogwarts tem muito a oferecer para quem se dedica. E as aulas também preparam você para os desafios que existem fora da escola. Hum… Eu me pergunto… Hum… Detectei alguma coisa em você? Hum… Um senso de… Hum… O que é? Ambição? Posso demonstrar certa teimosia, mas é importante perseguir seus objetivos com obstinação. Hum… Interessante. Faz pouco tempo que descobriu que possui uma habilidade rara. Sinto uma ambição crescente. Uma grande sede de poder. Talvez o melhor seja Sonserina. Você é da Sonserina. Você é da Sonserina. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo… Durante a final passada, a temporada de quadribol deste ano foi cancelada. Já chega. Não é como se eu tivesse banido o ato de voar. Mas… Não me tentem. Vocês estão aqui para focar em seu futuro acadêmico. Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Eu disse… Todos têm muito o que fazer antes do início das aulas amanhã. Uma entrada e tanto? Como é bom conhecer você. Eu sou… Professor Weasley, pode mostrar a sala comunal para nossa nova edição? Farei isso já, senhor. Como dizia, sou a professora Weasley. É um prazer te conhecer. O prazer é todo meu, professora. Como vice-diretor, é uma grande honra poder levar você até a sua sala comunal. Por aqui. Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano. Talvez seja um desafio. Mas sei que você consegue lidar. Eu tenho muito talento. Bem o que eu imaginava. Essa é a entrada da sala comunal da Sonserina. Para conseguir entrar, basta apenas dizer a senha correta. Aspiração. Muito bem. Aspiração. Muito bem. Agora, vá em frente e durma um pouco. Amanhã você terá um longo dia. Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula. Agradeço, professora Weasley. Não há de que. Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts. Durma bem.